Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luma do canal Girapig. Hoje nós vamos fazer lasanha de abobrinha. Eu tenho aqui duas abobrinhas cortadas bem fininhas, como vocês percebem, eu cortei na faca, tá? Mas vocês podem estar utilizando o cortador. Tenho aqui 100 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, aqui eu tenho requeijão cremoso, pimenta do reino, sal, azeite e aqui eu fiz meio litro de molho branco, que tem a receita no canal, tá? Vamos à montagem? Vamos começar temperando aqui a nossa abobrinha com bastante azeite, e vamos colocar sal, pimenta do reino, de preferência raladinha na hora, tá? Que o sabor fica melhor. Bastante pimenta do reino. E agora vamos misturar. Peço para quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, comente, compartilhe, e não esqueça de ativar o sininho na opções todas. Já está bem temperadinho aqui, bem misturadinho. Agora nós vamos pegar uma assadeira. Essa assadeira aqui, ela é 30 por 12, tá? Bem pequenininha. Vou estar colocando uma boa quantidade do meu molho bechanel, meu molho branco, para cobrir todo o fundo da minha assadeira. Vou dar uma mexidinha aqui. Aí agora eu vou arrumar as minhas abobrinhas. Fazer aqui a primeira camada para vocês. Já deixei algumas aqui na metade. Vamos ir colocando aqui. Olha que bonitinho que vai ficando. Vamos cortar aqui. E mais um pedacinho. Aí agora eu vou vir com as minhas fatias de presunto. Vamos colocar aqui. Agora eu venho com mais um pouco de molho em cima. Para poder estar cobrindo. Vamos espalhar aqui. Venho com mais uma camada de abobrinha. Terminei daquele lado, fiz a emenda. Aí agora eu venho para o lado de cá. Vamos colocando. Completei aqui a minha camada. Agora eu deixei uma camada de abobrinha, um pedaço de presunto, um de mussarela no meio e outro de presunto na outra beirada. Agora eu vou vir aqui com o meu requeijão. E vou espalhar aqui nessa parte de cima. Espalhei aqui meu requeijão. E aí vamos vim com mais uma camada da nossa abobrinha. Vamos ir colocando aqui. Quando você tempera ela, ela vai juntando um pouco de água. Terminando aqui. Fica muito boa essa lasanha, pessoal. Agora aqui eu vou vim com mais o meu molho. Vamos cobrir bem aqui. E agora para terminar, eu venho com a minha mussarela. E como eu gosto, vou colocar aqui um pouco de queijo e parmesão ralado em cima. Quem quiser pode estar colocando orégano. Aí fica a seu critério, tá? E agora eu vou cobrir com alumínio. Vamos cobrir aqui. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Já se passaram meus 20 minutos. Agora eu vou tirar aqui meu alumínio. E vou deixar mais 15 minutos para poder estar grelhando o queijo. Bem, pessoal. Acabei de tirar a nossa lasanha de abobrinha do forno. Coloquei aqui um pedaço para a gente estar experimentando. Vamos ver? Vamos ver como ficou. Vamos lá. Tá difícil o queijo aqui? Vamos lá. Agora. Maravilhoso. Muito bom. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Já está bem temporada. Temperada. Tchau. Tchau. Tchau.